período, e eu convido o colega coordenador adjunto da comissão de ética, o colega Renato Nunes, para apresentar o pão de pauta número 6.3, desculpa, 6.4, projeto de liberação plenária de julgamento em grau de recurso do processo ético disciplinar 218010 de 2015, Cal Minas Gerais. Por favor, Renato. Eu sei, mas parece que agora é o processo do Luiz Afonso, não é isso? Desculpa, Renato, é o 6.3. 6.3. Luiz Afonso, Luiz Afonso. Ele não está no plenário? Tem outro, o 6.4, podemos adiantar? É meu. Por favor, Renato. Colegas, eu vou fazer a leitura do relato que eu fiz, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário, com maior consideração e respeito pelos que se pronunciaram sobre esse assunto. Eu quero dizer que nesses três anos que eu estou na Comissão de Ética do Calvert, nunca fui e nunca percebi nenhum tipo de censura aos pronunciamentos da Comissão de Ética, tanto no mérito quanto no que fosse. Esse é o histórico, se alguma coisa transpareceu, essa soberba da Comissão de Ética foi involuntária, inclusive porque nas nossas reuniões, um dos critérios de decisão do julgamento final é que ele esteja suficientemente claro para que não seja dificultada a leitura pelo plenário. Então, eu só queria me pronunciar sobre isso. Com relação ao processo, protocolo SICAL 218010, de 2015, denunciante e denunciada, um arquiteto urbanista, o assunto apreciação de recursos em processo ético disciplinar. Relator, Renato Nunes. Relatório e voto. Origem. O presente recurso apresentado ao CalBR decorre do processo ético disciplinar, protocolado sobre o número 218010, barra 15, resultante da denúncia de uma empresa, contra a denunciada arquiteto urbanista, por descumprimento de cláusula expressa no instrumento particular de transação e outros ajustes, que a obrigava a apresentar os RRTs temporâneos como o fecho de um acordo de encerramento conflituoso de um contrato de atividades de construção assinado entre as partes. Síntese dos fatos. O contrato inicial de trabalho entre as partes, firmado em 10 de setembro de 2012, previa a construção, pela empresa da arquiteta e urbanista denunciada, de 19 unidades residenciais distribuídas por 8 lotes situados em 4 quadras em regime de empreitada por preço global, no município de Igarapé, Minas Gerais. No transcorrer dos trabalhos, sua contratante, a empresa, responsável por toda a obra, contratou outras empresas para também executar o que fosse necessário, como instalação de redes elétricas, hidráulicas, colocações, acabamentos, advindo daí, em razão das inevitáveis interferências entre os diversos agentes autônomos dentro de uma mesma frente de trabalho, dificuldades e desentendimentos que prejudicaram o desempenho com reflexos na direção dos trabalhos e na medição dos serviços em execução. Como consequências desses desentendimentos e, aspas, após um longo impasse comercial, onde o negócio realizado estava sendo discutido judicialmente em 25 de outubro de 2013, a empresa denunciada e a denunciada firmaram o instrumento particular de transação e outros ajustes, no qual a denunciante aceitou pagar os valores que estavam sendo cobrados pela denunciada e esta última se obrigou a solicitar, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, a emissão dos RRTs extemporâneos, dos trabalhos realizados por ela até então, conforme previsão expressa na cláusula 5.1, em folhas 3. Transcrevo a íntegra da cláusula 5.1. A empresa da denunciada se obriga, no prazo de 48 horas, contados desta data, a solicitar, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, a emissão dos RRTs, Registros de Responsabilidade Técnica, extemporâneas, com discriminação de todos os serviços por ela realizados, durante a vigência do contrato havido com a empresa. Em relação às quadras 02, 03, 11 e 12, comprometendo-se ainda a realizar os recolhimentos devidos às suas próprias expensas e envidar todos os esforços necessários à célere, expedição e entrega definitiva do citado documento à empresa construtora. Parágrafo único. Como se trata de RTs extemporâneos, sua emissão depende de aprovação prévia da Comissão de Exercício Profissional do Calmin, não havendo qualquer responsabilidade da empresa denunciada pela emissão respectiva. A obrigação, a hora assumida, refere-se tão somente à apresentação do requerimento e atendimento imediato a todas as solicitações feitas pela Comissão de Exercício Profissional do Calminas Gerais. Folha 12. E da denúncia. No entanto, passados alguns meses sem qualquer manifestação da denunciada quanto à expedição dos RRTs, bem como o atraso na entrega de qualquer documento que comprovasse o cumprimento da obrigação por ela assumida, realizamos contato direto com o Calminas para entender como funciona o processo de expedição das RRTs extemporâneas. Assim, fomos informados que realmente houve uma solicitação de expedição das RRTs extemporâneas por parte da denunciada. No entanto, o Calminas Gerais, após análise preliminar da documentação apresentada, encontrou algumas pendências que deveriam ser sanadas, o que até hoje não aconteceu passados mais de um ano. Folha 03. Na sequência desses fatos, após toda a instrução processual e garantidas as alegações, foram também prestados a denunciar todos os esclarecimentos relativos às suas dúvidas para que o preenchimento dos RRTs extemporâneos, que permitiriam ao Calminas liberar a necessária documentação exigida pelo denunciante, assim se manifestou a assessoria técnica do Cal em correspondência à denunciada, conforme cópia do documento encaminhado ao relator da Comissão de Ética do Calde Minas. Prezadas, cito o nome da arquiteta. Analisando sua solicitação do RRT extemporâneo nº 1707725, constatei que a declaração de autoria enviada não possui o endereço da atividade técnica, nem a data em que foi assinada. Favor enviar nova declaração de autoria. Segue em anexo ao protocolo um modelo que pode ser utilizado. Constatei também que as alterações que foram feitas no RRT estão em desacordo com o contrato, sendo que no contrato o endereço é 402 lote 17 e 20, e não quadra 02 lote 1 e 21. No entanto, o preenchimento do RRT está equivocado, pois como em despacho enviado em 17 de nove de 14, no campo dados da obra barra serviço, aspas, foram anotados vários endereços diferentes e é necessário preencher um RRT para cada obra serviço, endereço. Favor retificar esse RRT indicando apenas um endereço e realizar outros RRTs para os demais. Segue. Observação. Seu processo de RRT extemporâneo ficará suspenso até que a solicitação seja atendida. Vai adiante. Importante. Seu RRT extemporâneo é objeto de multa de 300% a ser cobrado em caso de deferimento de RRT, em conformidade com o disposto no inciso 3 do artigo 18 da Resolução 91 do Calvair. Atenciosamente, assessoria de comissão do exercício profissional do Calvair. Após este despacho, a profissional não cumpriu nenhuma das diligências solicitadas, portanto, o processo de análise do referendo RRT extemporâneo ainda se encontra em análise mediante os critérios definidos pela Resolução 91 e, por isso, o RRT não foi aprovado e não possui validade como documento de responsabilização. Folha 175. Essa análise instruiu a decisão do relator que foi posteriormente acolhida na Comissão de Ética e aprovada pela Deliberação Plenária DPO a Minas, número 0083.6.6.1, de 2017, através da qual foi aplicada a denunciada, a sanção de advertência reservada, acrescida de multa de quatro unidades. do recurso. Em longa exposição, a denunciada apenas demonstra desconhecer a diferença entre projeto e execução de obra ou serviços, e também quanto ao procedimento para obras situadas em endereços diversos, porém, vinculados a um único contrato empreitado à global de execução, contrato esse, que só tem a ver com a relação comercial entre as partes, não desobrigando a profissional da arquitetura e urbanismo de suas responsabilidades para com o CAL. Não apresenta ainda qualquer fato novo que possa justificar a alteração da decisão do CAL de Minas, apenas divaga erroneamente sobre o significado e responsabilidade técnica e criminal inerente aos conceitos básicos vinculados à Constituição, conforme exemplificado no item 30 de sua defesa. Aspas, 30. Em verdade, nos termos do contrato de empreitada firmado entre a empresa denunciada e a denunciante, não poderia nem mesmo ser imputada a arquiteto e urbanista à expedição da RRT, posto que nenhum projeto ou obra de serviço de consultoria em arquitetura jamais foi prestado por ela ou por sua empresa, restringindo-se à contratação da denunciada à execução das obras conforme as determinações do dono da obra, grifo feito pelo original. Conclusão e voto. Do exposto, reconheço do recurso e não lhe dou o provimento, acatando, portanto, o voto do CAU Minas Gerais, expresso na deliberação plenária D.P.O.M.G. nº 0063.6.6.1.2007, através da qual foi aplicada e denunciada as seguintes sanções. A advertência, conforme disposto no inciso 1 do artigo 10 da Lei Federal 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em sua modalidade reservada, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 42 da Resolução 34, de 6 de setembro de 2012, e artigo 6º da Resolução nº 58, de 5 de outubro de 2013, ambas do CAU, e aplicar concomitantemente a multa de 4 anuidades, conforme resolução do CAU-BR nº 58, de 5 de outubro de 2013, Brasília, 19 de outubro de 2017. Eu tenho aqui a deliberação plenária. Deliberação, processo 218010, de 2015, interessado em sigilo, julgamento de recursos. Deliberação plenária 0071-XX, 2017. Aprecia o recurso interposto pela interessada, em função de processo ético e em face da decisão do plenário do CAU-Minas. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências prerrogativas que tratam o artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30º do Regimento Interno do CAU-BR, aprovado pela Resolução CAU-BR nº 139, reunido ordinariamente em Brasília, DF, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e, considerando o disposto no artigo 30º da Resolução nº 139, artigo 30, não é, conselheira, da Resolução nº 139 do CAU-BR, Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que prevê, em seu inciso, inciso complicado aqui, 86, 76, compete ao plenário do CAU-BR apreciar e deliberar em grau de recursos sobre os processos de infração ético-disciplinares e os processos de fiscalização do exercício profissional, considerando que, da decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recursos com efeito suspensivo ao plenário do CAU-BR, e, considerando o relatório e voto do relator conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar protocolo CICAL 218010-2015, proveniente do CAU-Minas, e aprovado por unanimidade dos membros presentes na Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, por meio da deliberação nº 102, 2017, sede de CAU-BR, de 19 de outubro, deliberou conhecer o recurso da interessada. 2. Por aprovar os termos da deliberação nº 102, 2017, sede de CAU-BR, no sentido de a. Conhecer o recurso da denunciada e não lhe dar aprovimento. b. Acatar o voto do CAU-Minas, expresso na deliberação plenária de POMG, nº 063.6.6.1, 2017, através da qual foi aplicada a denunciada as seguintes sanções. Advertência, conforme disposto no inciso 1, do artigo 10 da Lei Federal, nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em sua modalidade reservada, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 42, da resolução 34, de 6 de setembro de 2012, e artigo 6º da resolução 58, de 5 de outubro de 2013, ambas do CAU, aplicar concomitantemente a advertência de multa de quatro anualidades, conforme a resolução CAU-BR, nº 58, de 5 de outubro. Esta deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, 26 e 27 de outubro, Aroulo Pinheiro. É isso, presidente. Obrigado, colega Renato. Em discussão? A colega Zidane está inscrita aqui. Há apenas uma correção ali no voto. Pode subir, por favor. É apenas uma palavra. Ali onde tem a advertência, naquele parágrafo, no final diz ambas do CAU. As resoluções não são do CAU, as resoluções são do CAU-BR. Aí é CAU-BR. Mais alguém? Fora de votação, por favor. Não. Em regime de votação. Instituições de ensino. Resultado, por favor. Com 24 votos a favor e uma abstenção, aprovado o relato do colega Renato Nunes. Vamos, então, agora, passo a palavra ao coordenador da comissão para o relato do item 6.3. Gostaria de uma observação, Renato? Não, não. Só agradecer aos colegas, porque a compreensão foi imediata. Obrigado. Colega Napoleão. Item 6.3, deliberação plenária de julgamento em grau de recurso, processo ético disciplinar, 1-0000-3293-2014, CAU-SP. Presidente, esse processo foi relatado na comissão e foi aprovado o relato, o voto por unanimidade. Então, passo a palavra ao relator para fazer a relatoria e apresentar o voto da comissão, da liberação da comissão. Só para o conselheiro Luiz Afonso, por favor. Boa tarde, conselheiros. Vamos à leitura. Processo número 100-003-293-2014, protocolo CICAL nº 5519-34-2017, denunciante, CAU-SP, de ofício. Denunciada, arquiteto e urbanista. Assunto, apreciação de recurso em processo ético disciplinar, relator Luiz Afonso Maciel de Mello. Relatório e voto. 1. Trata-se o presente processo de denúncia feita de ofício pelo CAU-SP, aqui denominado denunciante, em desfavor da arquiteto e urbanista, aqui denominada denunciada, com a finalidade de apurar possível falta ética por ausência de RRT. Artigos 45 e 50 da Lei nº 12.378-2010, com fundamento no relatório de fiscalização e notificação preventiva, nº 100-003-293-2013, emitida pelo agente de fiscalização, Valéria Colucci, matrícula 0062 do CAU-SP, no dia 28 de 2013, folha 04-05. 2. Em sua contestação, a denunciada alega que foi contratada para elaboração somente de projeto arquitetônico no apartamento do senhor NGL, tendo sido emitido RRT nº 163-0065, de 17 de 4 de 2013, para essa finalidade, e que a execução da obra seria feita por outro profissional, inclusive com telegrama do advogado da denunciada, enviado ao senhor NGL, para que fosse providenciada a emissão de RRT por outro profissional para a execução da obra. Folha 09-12. 03. O senhor NGL, juntamente com as suas esposas, cliente da denunciada, alega que a profissional foi contratada para elaboração de projeto e acompanhamento da obra, serviços expressos em contrato, tendo pago 100% de honorário no montante previsto no projeto executivo de arquitetura, interiores residenciais e 50% no montante previsto na proposta para prestação de serviços de execução de obra. Porém, nenhum deles está assinado pelas partes. Folhas 23-31. 5. Após o processo tramitar pela Comissão de Exercício Profissional do Calo São Paulo, em 29 de 4 de 2014, o coordenador da CEP encaminha o processo à presidência do Calo São Paulo para que fosse enviada a sede do Calo São Paulo a fim de apurar possíveis indícios de falta ética e disciplinar pela denunciada. Folha 51. Em 13 de maio de 2014, o presidente do Calo São Paulo encaminha o processo à sede do Calo São Paulo para apuração de possível falta ética e disciplinada a denunciadas. Folha 52. Em 12 de agosto de 2014, a sede do Calo São Paulo aprova a análise preliminar do conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, no qual sugere a abertura de processo ético-disciplinar contra a denunciada e solicita que a profissional seja notificada para apresentação da defesa prévia no prazo de 15 dias. Foi juntada ao processo a R de recebimento em 27 de 8 de 2014. Folha 74 a 76. Oito. Em 18 de setembro de 2014, o coordenador da CEP, Calo São Paulo, diante da manifestação da denunciada, encaminha o processo ao conselheiro Renato Nunes para parecer e voto, visando o prosseguimento do processo conforme disposto na legislação. Folha 77. Nove. Em 28 de outubro de 2014, o conselheiro Renato Nunes encaminha seu parecer e voto ao coordenador da sede Calo São Paulo, no qual sugere a sanção de advertência reservada à denunciada por infração ao artigo 45 da Lei nº 12.378, de 2010, a ausência de RT e ao inciso 2.3.16 do capítulo 3 do Código de Ética e Disciplina do CalBR. Folha 78 a 79. Em 4 de novembro de 2014, a sede Calo São Paulo aprova o parecer e voto do conselheiro Renato Nunes no sentido de aplicar a sanção de advertência reservada à denunciada. Folha 80. Em 27 de outubro de 2015, a coordenadora da sede Calo São Paulo nomeou novo relator para o processo, o conselheiro Rogério Batagliesse, coordenador adjunto da sede Calo São Paulo. Folha 82. Doze. Em 30 de agosto de 2016, a Comissão de Ética e Disciplina do Calo São Paulo deliberou por unanimidade anular a decisão das folhas 78 e 79, bem como a deliberação da sede Calo São Paulo. Folha 80. Considerando o artigo 53 da lei 9784-99, em razão de a tecnia identificada. Diante disso, pediu nova notificação da denunciada e a designação de novo relator para o processo, conforme a deliberação da sede Calo São Paulo, número 72, barra 2016. Folha 99. Artigo 53 da lei 9784-99. A administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Treze. Em 12 de março de 2017, o processo foi redistribuído ao conselheiro arquiteto urbanista Nilsson Girardello. Quatorze. Em 22 de março de 2017, a denunciada foi novamente notificada para apresentar suas alegações finais, em virtude de não ter apresentado sua defesa. A R juntada aos autos em 28 de 3 de 2017. Folha 106 e 108. 15. Em 19 de abril de 2017, o conselheiro Nilsson Girardello apresenta seu relatório parecer e voto à sede Calo São Paulo e sugere a aplicação da sanção de advertência reservada denunciada, tendo em vista as infrações cometidas aos incisos 6º e 12º do artigo 18 da lei 12.378-2010 e a regra 3.216 do Código de Ética e Disciplina do CalBR. O parecer é aprovado pela comissão por meio da deliberação sede Calo São Paulo nº 87-2017, folha 109 e 113. Em 1 de setembro de 2017, o plenário do Calo São Paulo, por meio de acorda ou proferida em sessão plenária do Calo São Paulo, aprova a deliberação nº 87-2017 da sede Calo São Paulo por 51 votos favoráveis e 1 voto contra, folha 120. Em 26 de julho de 2017, o presidente do Calo São Paulo, através de ofício nº 231-2017-Calo São Paulo, pressa, encaminhou ao presidente do CalBR recurso interposto pela denunciada contra a decisão do Calo São Paulo, folha 132. Posto o relato, passo a analisar o recurso. 18. Considerando que a denunciada apresentou RRT nº 163-0065, de projeto arquitetônico de um apartamento de propriedade do senhor NGR. 19. Considerando que nos autos não existe nenhum contrato assinado pelas partes. 20. Considerando a solicitação de RRT, reserva técnica, feita pela denunciada a um fornecedor de material, conforme e-mail anexo no autos, de 20 de setembro de 2013, por este 34. 21. Considerando que a denunciada não apresentou fatos novos em seu recurso, enviado ao CalBR, voto. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso interposto pela denunciada e voto pela manutenção da decisão do Plenário do Calo São Paulo, do dia 1º de junho de 2017, pela aplicação da sanção de advertência reservada à denunciada, por inflação inciso 6º do artigo 18 da Lei nº 12.378, 2010, e a regra 3.216 do Código de Ética e Disciplina do CalBR, que dispõe. Artigo 18. Constitui infrações disciplinárias, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina. Sexto. Locupe atar-se ilicitamente por qualquer meio à custa do cliente, diretamente ou por intermédio terceiro. 3.216. O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qualquer natureza, seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra, oferecido pelos fornecedores de insumos e seus contratantes, conforme o que determina o inciso VI do artigo 18 da Lei nº 12.378, de 2010, Brasília, 19 de outubro de 2017. Presidente, leia a deliberação. Por favor, colega. Processo 100003293, 2014, Protocolo SICAL nº 51934, 2017. Interessado em sigilo, assunto julgamento de recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação plenária, DPOR, DPOBR, nº 071, 2017. Aprecio o recurso interposto pela interessada em função do processo ético em face da decisão do plenário CAU-SP. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências prerrogativas que trata o artigo 28 da Lei nº 2378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30, do regimento interno do CAU-BR, aprovado pela resolução CAU-BR nº 139, reunindo ordinariamente em Brasília, no dia 26 de outubro de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e considerando o disposto no artigo 30 da resolução nº 139 do CAU-BR, Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, que prevê, em seu inciso 76, que compete ao plenário do CAU-BR apreciar e deliberar em grau de recurso o processo de infração ético-disciplinária e processo de fiscalização de exercício profissional. Considerando que, da decisão proferida pelo CAU-F, as partes poderão interpor recursos com efeito suspensível ao plenário do CAU-BR, e, considerando o relatório e voto do relator Conselho Luiz Afonso Marcial de Mello, referente ao processo ético-disciplinar número 100-0003-293-2014, protocolo-se-CAU, número 55-193-4-2017, proveniente do CAU-SP, e aprovado por unanimidade dos membros da presente Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, por meio da deliberação nº 101-2017, sede CAU-BR, de 19 de outubro de 2017. deliberou conhecer o recurso da interessada. 2. Por aprovar os termos da deliberação nº 101-2017, da sede do CAU-BR, no sentido de A. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela denunciada. P. Votar pela manutenção da decisão do plenário do CAU-SP, do dia 1º de junho de 2017, por aplicar a sanção de advertência reservada à denunciada, por infração inciso 6º do artigo 18 da Lei nº 12.378-2010, e a regra 3.216 do Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, que dispõe, artigo 18, constituir infrações disciplinárias, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina. 6º. Ocupentar ilicitamente, por qualquer meio, as custas de cliente, diretamente ou por intermédio terceiros. 3.216. O arquiteto urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qualquer natureza, cheia na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra, oferecido pelos fornecedores de insumos e seus contratantes, conforme o que determina o inciso 6º do artigo 18 da Lei nº 12.378-2010. 3. Esta deliberação plenária entre vigor na data de sua aprovação. Brasília, 26 de outubro. Andes Fiorez, presidente de exercício do Calberto. Obrigado, conselheiro. Em discussão. Colega Hugo. Na deliberação, está escrito lá, conhecer o recurso da interessada. E no item 2A, conhecer ou negar. Não é e negar. Deve ser e negar, mas... É o fato de estar repetindo... Pode até tirar o conhecer e botar negar para o viúdo. Ah, bom. Pronto. Resolvido. Ok, Hugo. Colega Jozenita. Na verdade, é um esclarecimento, para poder ser votado com mais clareza, porque trata-se de um relato muito extenso, um processo que foi feito por vários entendimentos, e eu ainda fiquei confusa, infelizmente. Eu entendi que o recurso que tinha sido feito, uma denúncia, do não resisto de RRT pela profissional. E eu vejo a conclusão do processo se referindo a uma questão da reserva técnica. E eu não sei exatamente se isso... E, se negando o provimento do recurso, não entendi a que está se referindo. Sinceramente, fiquei confusa. Queria um esclarecimento antes de votar. Obrigada. Jozenita, que o processo começa por uma notificação do Cal São Paulo que não tinha RRT lá do projeto. E, depois, todo o trâmite lá no Cal São Paulo, pela Comissão de Exercício Profissional, foi apresentada a RRT. Só que, como existia uma briga entre o contratante e a contratada, e ele resolve denunciar que existia indícios de falta ética, fora o não RRT, que, no fim, ele apresenta, que está dentro do processo. Só que ele diz que existe um contrato. Ele não tem contrato nenhum assinado. O que ele estava cobrando é que ela tinha sido contratada por alguma coisa, mas não tem contrato assinado por nenhuma das partes. Só fala. E o Cal São Paulo atuou de ofício nisso. Quando ele começou a analisar que o processo foi para a ética, que começaram as defesas, isso aqui, o exercício profissional já tinha sido resolvido. Não tinha mais nada, já estava na ética. Nos autos do processo, se eu não me engano, é Folha 20, ela manda um e-mail a um fornecedor dizendo que queria a reserva técnica dela, por ela já estar no prejuízo. É esse? E, nisso, o Cal São Paulo pega e sanciona nessa, no artigo 18, 6º, e pela 3.216 do Código de Ética. O que ela pede no recurso é para anular a decisão do Cal São Paulo. E não tem como anular, porque, dentro do processo, nos autos, existe a prova do e-mail, ela solicitando ao fornecedor a reserva técnica. E ela ainda põe reserva técnica. Esclarecido, colega Josenita. Não convencido, aí é diferente. Porque eu acho, na verdade, eu acho que existem dois procedimentos internos. Esse processo está confuso na instrução. Você vem acompanhando, apesar de estar vendo agora, evidentemente que vocês têm muito mais tempo do que eu, com o processo, mas só na leitura a gente vê que você está fazendo... E aqui é um recurso. O que me confunde é isso. Eu voltei nos outros dois, entendendo claramente se tratava de recurso, e, a partir deste recurso, é que a gente passa aqui dentro do plenário a julgar. Mas, na hora que a gente está analisando uma denúncia, no meio dessa denúncia, surge como se fosse outra investigação, para se tomar uma decisão de recurso do CAL, eu, sinceramente, fico confusa. Então, não vou adiantar, porque eu não conheço profundamente o processo. Mas não me convenceu. Só a explicação, Josenita. É porque o processo começou pelo exercício profissional. E o CAL, de ofício, é que enviou para a Comissão de Ética do CAL, de São Paulo, por achar que havia indícios de falta ética. O processo começou lá, pelo exercício profissional, foi resolvido, e o CAL São Paulo, de ofício, solicita à Comissão de Ética a apuração de indícios de falta ética. E, em todo o processo, aparece a solicitação da arquiteta, solicitando a reserva técnica, ao fornecedor lá de material. Colega Maria Elisa. Acompanhar a pergunta da Josenita, no seguinte sentido, acho que devia constar uma sugestão, não sei se no seu relatório ou no voto, um esclarecimento sobre isso. Porque, à medida que você foi lendo, isso não ficou claro. Para quem lê. E, como é uma decisão que fica registrada, fica confuso. A gente acompanha uma denúncia de um cliente pela não execução da obra, dizendo que ela recebeu, embora não haja contrato e não há comprovação de que ela recebeu pela obra. E ela afirma que não, que ela só fez o projeto. Até aí, vamos bem. Aí, há um salto no voto quando entra a questão ética dela ter solicitado o RP e aí capturado em cima do nosso código de ética. Então, sugeriria que isso ficasse mais claro para futuras leituras. E uma pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, ela solicita por e-mail uma RP, ela recebe esse dinheiro? Não existe nos autos nenhum comprovante de que ela recebeu, só existe os e-mails solicitando, dizendo porque já estava no prejuízo. Ela ainda diz assim. Como que a gente vai acusá-la de locupletar-se licitamente se ela não sabe se ela recebeu? Mas aí ela solicitou. Isso daí já é negado pelo nosso código, pela nossa lei. Aí o artigo, vou completar-se, ela está solicitando. Colegas, vamos lá, senão a gente vai acabar caindo no mesmo problema do processo anterior. Veja, a solicitação é de julgamento a respeito de um recurso por uma infração ética estabelecida de ofício pelo Calo São Paulo. Perfeito? A origem que deu o processo para que o Calo São Paulo tomasse essa providência foi uma origem do exercício profissional que foi resolvido. É porque o que se julga é o recurso. E o recurso diz o seguinte. Olha, eu não concordo em ter tomado essa infração ética. É, exatamente. E aí o relato vem explicando a origem do processo, o porquê se deu a infração ética, a decisão da infração ética, e agora há a sugestão do colega relator acerca do voto dele de manter a infração ética aplicada pelo Calo São Paulo. Mais alguém? Processo de votação? Nós vamos chegar lá. Calma, não aperte ainda. Não, desculpa, eu não ouvi. Me desculpa. Volta aí, por favor, que eu não ouvi a colega Maria Elisa, sobre sugestão de redação, de inclusão, para ver se o colega Luiz Afonso, relator, acata ou não. Por favor, Maria Elisa. Se acata? Processo de exercício profissional, eu não estou. Já acabou a parte do exercício profissional. Eu estou pedindo que fique mais claro no voto que o processo se originou ali e que está sendo julgado a da ética, porque eu não vi essa clareza no voto. Mas está lá em cima. Ótimo. Então, eu gostaria de ler de novo. Aqui. Trata-se presente o processo de denúncia feito de ofício pelo Calo São Paulo. número 1. Possível falta ética por ausência de RRT com fundamento relatório, fiscalização e notificação preventiva no número tal emitida pelo agente de fiscalização, vem dizendo. E depois, a denunciada apresenta a RRT, que o processo foi no exercício profissional por não ter RRT, e ela apresenta. Aí, o presidente do Calo São Paulo envia para a comissão de ética por indícios de falta ética, que esse é o que diz no regimento. Aí, após o processo. processo de exercício profissional já acabou aí. Aí, a comissão só foi apurar o indício de falta ética. do Calo São Paulo. está esclarecido? Podemos ir para a votação? Por favor, o quadro de votação. Em regime de votação. Amapá. Iés ausente, Sergipe ausente. Resultado, por favor. Por 20 votos para aprovação e 5 abstenções, está aprovado o relatório e a deliberação da comissão de ética a respeito do processo que foi relantado. retorno aqui a palavra ao colega da comissão, coordenador da comissão de ética, Napoleão Ferreira. Quero da comissão de ética e disciplina do CalBR agradecer o empenho da disciplinária a respeito dessas questões que foram colocadas aqui, desses processos. Muito obrigado a todos. o colega Elisa Afonso. Presidente, eu só queria informar os nossos colegas conselheiros que, até para tirar uma dúvida da conselheira Maria Elisa, nós já tivemos uma sanção por, o CalBR já sancionou uma arquiteta ou um arquiteto, um colega nosso por recebimento, como é que se diz, por RT, sem ter nos auto-comprovação de que ela tinha recebido, simplesmente várias solicitações de pagamento que ela solicitava ao fornecedor. Obrigado a todos. O colega Napoleão Ferreira quer fazer um comentário. A regra do Código de Ética fala que o arquiteto deve recusar-se a receber. Então, a regra do Código de Ética, Maria Elisa, não significa dizer que ele tem um recibo que receber o ART, porque a regra fala que ele deve recusar-se a receber. Então, na medida que a pessoa solicita, cobra essa impropriedade, aí já está constatada uma conduta ética irregular, porque a regra fala que ele deve recusar-se a receber, não que ele deve receber. Obrigado, colega Napoleão. Eu gostaria de fazer uma consulta aqui ao plenário. Nosso próximo ponto de pauta é o 6.5, projeto de liberação plenária que aprova a resolução de que trata os procedimentos de registro de responsabilidade técnico, o RRT, e revoga a resolução CalBR 91, que dispõe sobre o RRT e a portaria normativa CalBR 25, que regulamenta o preenchimento e o procedimento e exclusão de formulários preenchidos do RRT. E está na origem na CEP, na Comissão de Exercício Profissional. A minha consulta é o seguinte, esse relato, ele é extremamente extenso, são diversos artigos, e eu gostaria de consultar o plenário se nós podemos transferi-lo para o início de amanhã, para que a gente tenha tempo adequado para a análise dessa resolução, e acho que nós teremos um maior proveito com relação a isso, cabeça fresca, tranquila, no início da manhã, sem assodamento. Eu já consultei o colega Hugo Segut, o coordenador da comissão, bem como os colegas que estão por conta do relato dos pontos seguintes. Podemos fazer essa inversão de pauta? Alguém contra? Obrigado. Eu chamo o item 6.6, a origem e a presidência, o projeto de liberação plenária que trata da redistribuição do processo ético-disciplinar 0000038172008, Cal Rondônia, em conformidade com o artigo 16 da resolução CalBR 143. Trata-se simplesmente da redistribuição, por favor, põe a tela, a redistribuição do processo ético-disciplinar por se declarar impedido aquele conselho de Rondônia, tendo em vista que a maioria dos membros daquele conselho, daquele plenário, são empregados, são funcionários da denunciada. Neste caso, a nossa norma estabelece que a gente faça a redistribuição pela presidência. Vou ler a deliberação. Redistribui o processo disciplinar 0000038172008, protocolo CICAL nº 55662217, proveniente do Cal Rondônia, para análise de julgamento em primeira instância por outro Cal UF. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei 2378, de dezembro de 2010, os artigos 2, 4 e 30 do Regimento Interno do CalBR, aprovado pela Resolução 139, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 26 e 27 de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e considerando que o artigo 16 da Resolução CalBR 14317, de 23 de junho de 2017, dispõe que, abre aspas, nos processos éticos disciplinares em que a sede UEF, Comissão de Ética UEF, ou o plenário do CalUF, constatar que mais da metade dos conselheiros da respectiva autarquia esteja suspeita ou se encontra impedida de atuar, o CalUF deverá solicitar ao CalBR que, em decisão plenária, indique o CalUF para fazer a instrução e julgamento do processo em primeira instância, fecha aspas. Considerando o encaminhamento número 0316 da sede do CalRondônia, que declara o impedimento do plenário por constatar que mais da metade dos conselheiros estaduais do CalRondônia são funcionários da denunciada, considerando a localização geográfica que a proximidade deliberou por redistribuir o processo ético-disciplinar em epígrafe ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalACRE, dois, por encaminhá-lo ao CalACRE escolhido para análise pela sede e julgamento em primeira instância pelo plenário do Cal da unidade federativa. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, 26 de outubro de 2017, Anderson Floretti Menezes, vice-presidente em exercício do CalBR. Em discussão. Processo de votação, por favor. Em votação. Mato Grosso do Sul. Ausente. Resultado, por favor. Aprovado por unanimidade e com 24 votos dos presentes. Vamos, então, agora ao item 6.7, projeto de liberação plenária que homologa atualização e complementação do manual de elaboração dos atos administrativos de competência educal, origem, comissão de organização e administração. Passa a palavra a colega Gislaine, coordenadora da comissão, para relatar tal projeto de liberação. Bem, colegas, nós estamos trazendo aqui o resultado de um trabalho que nós viemos desenvolvendo desde o início do ano. Nós temos um manual aprovado de 2015 aqui pelo plenário do CalBR e, com as nossas reuniões técnicas pelos estados, nós viemos discutindo e debatendo o aprimoramento desses documentos. Como se trata de uma homologação, eu vou passar rapidamente aos colegas para que saibam naturalmente o que nós estamos tratando, mas me parece que não há necessidade de entrar em detalhes com relação a parágrafos etc., etc., etc. Então, basicamente, nós inserimos nesse documento alguns que faltavam, colocamos outros atos que não são só deliberações, resoluções, mas são o que nós chamamos de documentos de comunicação, que são atas, súmulas, etc. E quero ressaltar aos colegas que todos esses documentos que nós terminamos por padronizar, eles são originários de demandas dos CAU-F, que nos pedem para fazer essas padronizações. Esse trabalho também é fruto de um dos grupos do antigo GESPublica, que se debruçou sobre os documentos padronizáveis do CAU, que vem trabalhando paralelamente e que nos serviu também de subsídio para esse trabalho. Então, passaria a leitura já imediatamente aos colegas da deliberação e anexo a essa deliberação tal manual. Então, assunto, atualização e complementação do manual para elaboração dos atos administrativos de competência do CAU. Observem que, nesse caso, é um documento do CAU, CAU-BR e CAU-F, como eram o anterior. Deliberação plenária DP-OBR-007107-2017. Gente, tem um monte de sete ali. Homologa a atualização e complementação do manual para elaboração dos atos administrativos de competência do CAU. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU-BR, aprovado pela Resolução CAU-BR nº 039, de 28 de abril de 2017, reunido originariamente em Brasília, DF, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017. após a análise do assunto em epígrafe e... Considerando a resolução CAU-BR nº 30, que dispõe sobre os atos normativos expedidos pelo CAU-BR e CAU-F. Pode subir, por favor. Considerando a deliberação plenária DPO-BR 0039-2, de 2015, que aprova o manual para a elaboração dos atos administrativos de competência do CAU. Considerando a resolução CAU-BR nº 124, de 18 de novembro de 2016, que altera a resolução CAU-30, de 2012, que dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU-BR e pelos CAU-F, disciplina a sua aplicação e dá outras providências. Considerando a necessidade de atualização e complementação do manual para a elaboração dos atos administrativos de competência do CAU. Considerando a necessidade de uniformização dos procedimentos de elaboração dos atos administrativos expedidos pelos órgãos do CAU-BR e CAU-F, considerando a deliberação 54, COA, aprovando a atualização e complementação do manual para a elaboração dos atos administrativos de competência do CAU. Deliberou, por homologar, a atualização e complementação do manual para a elaboração dos atos administrativos de competência do CAU em anexo, revogar a deliberação plenária DPO-BR 39, 2 de 2015, que é a primeira, que aprovou o primeiro manual, e encaminhar essa deliberação para publicar no sítio eletrônico do CAU-BR e para os CAU-F. Essa deliberação entra em vigor na data da sua publicação. Podemos passar ao manual, por favor? Não tem 4 ali, gente. Foi colocado um 4 ali, não tem 4. Pode voltar, por favor. Ok? Então, o manual propriamente dito. Manual para a elaboração dos atos administrativos dos atos normativos de competência do CAU. O presente manual tem o propósito de orientar a elaboração dos atos normativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Segundo o Regimento Geral do CAU, os atos normativos dos entes do Conjunto Autarque, o CAU-FBR, devem ser elaborados de acordo com este manual e publicados nos respectivos sítios eletrônicos. Os atos tratados neste manual são aqueles de competência dos plenários, comissões, órgãos colegiados, presidências e empregados do CAU. E são sugeridos também neste manual modelos de documento de comunicação interna e externa ao CAU. Agora eu vou passar rapidamente, colegas. Entre os atos normativos, se os colegas entenderem que tem que ler alguma das questões, a gente para e eu volto à leitura. entre os atos normativos, hoje nós já temos no manual resoluções, apenas aprimoramos, os colegas vão ver depois o modelo. Pode passar, por favor. Tem sempre a estrutura, a técnica redacional de cada documento. Tudo isso é técnica redacional, que já está aprovada, na verdade, pelo manual original. Outro. Regimentos é novo. Porque, como nós fizemos um modelo de regimento, ele virou, na verdade, um modelo de padronização também do Conselho. Então, tem a finalidade, a estrutura e a técnica redacional também de regimento. Pode passar, por favor. Deliberações. É o 3. Nós já temos no atual documento, aprimoramos o modelo, e os colegas vão poder ver o modelo também. Finalidade, estrutura, pode ir passando. Técnica redacional, a mesma coisa que os anteriores. Pode passar, por favor. Propostas. Nós também tínhamos no anterior. Aprimoramos também o modelo. lembrando aos colegas que quem se manifesta por propostas é a presidência e os colegiados do tipo CEAU, CG, CSC e fundo de apoio. Pode passar, por favor. Mesma coisa, finalidade, estrutura, técnica redacional. Aí vem depois os modelos que os colegas vão ver. Relatórios conclusivos é novo. Por quê? Porque nós dizemos no regimento que as comissões temporárias se manifestam por meio de relatórios conclusivos e não havia nenhuma referência no manual a isso. Então, fizemos ali a parte do relatório conclusivo também. Pode passar, por favor. Instruções. Nós tínhamos instruções, aprimoramos e seguem as instruções. Finalidade, estrutura. Pode passar, por favor. Técnica redacional. Aí tem o modelo. Circulares não tinha. Nós colocamos circulares também agora por sugestão desse grupo que está trabalhando por força das questões de gestão e do antigo gesto público. Pode passar, por favor. Atos declaratórios. Também temos esse ato, ele é novo, apesar de que no regimento já constava que a presidência se manifesta também por atos declaratórios. Nós temos um ou dois atos declaratórios apenas publicados e não tinha também uma regulamentação desse ato. Então, nós regulamentamos. Pode passar, por favor. despachos. Existe isso, não é aquele despacho que é feito pelas comissões, é o despacho que é feito pela presidência. Pode passar, por favor. Portaria normativa. Nós já temos, continua, aprimoramos também. Pode passar. Portaria presidencial ordinatória. Mesma coisa. Temos e aprimoramos. Pode passar, por favor. Esses são novos documentos que nos foram solicitados, que a gente está chamando de documentos de comunicação. Então, são os ofícios. Pode passar. Os memorandos. As pautas. Súmulas. Atas. E agora, os anexos propriamente ditos com os modelos. Então, junto com esse manual, são todos os modelos de todos esses atos que nós estamos apresentando e, sim, a homologação dos colegas. O modelo de resolução, na verdade, o que importa ali é que a gente colocou algo que parece que não está claro em vários documentos. esse aí não é tão complicado porque ele é nosso aqui do CalBR e a gente já tem uma familiaridade maior. Mas a resolução sempre dispõe, altera, revoga, fixa. Ela começa sempre por um verbo. Aí vem o parágrafo que tem sempre em todas as resoluções, os considerandos, pode subir, por favor, e o resolve. Dentro do resolve, é importante que resolve artigo 1, artigo 2, importante. Todas as resoluções entram em vigor na data da publicação. Nós viemos aprovando aqui resoluções que estão entrando em vigor na data da aprovação. Então, a partir de hoje, e já colocando em vigor tudo o que determina o regimento do Cal, as resoluções entram em vigor na data de sua publicação. hoje mesmo, nós já aprovamos na data da sua aprovação. É na data da publicação. Depois, ficam revogadas as seguintes disposições, se existem as disposições que devem ser revogadas. Pode passar, por favor. Modelo de resolução conjunta, nós aprovamos esse plenário aqui com os colegas, que deu base, inclusive, para a gente fazer a minuta desse documento que está em discussão na comissão de harmonização e no CONCEA. Não tem novidade nenhuma. Pode passar, por favor. Modelo de deliberação plenária, nós aprimoramos a mesma questão e essa é muito mais a ver com os CAU-F do que propriamente com o CAU-BR. Nós temos essa dinâmica já com uma certa naturalidade. Os CAU-F não têm. nós nos deparamos com todo o tipo possível de deliberação plenária. Sem emenda, sem assuntos, sem data, sem assinatura e por aí vai. Então, colaborar com os colegas, não é? Então, deliberação plenária, aprova, autoriza, constitui, define, institui, desigra, altera, prorroga, etc. Pode subir. Os considerandos. algo importante que nós colocamos no regimento, aprovar, autorizar, ou seja, aquele verbo que foi usado lá na emenda precisa ser usado de novo aqui no deliberou. Aprovar, autorizar, constituir, definir, instituir, etc. Algo que está no regimento, considerar o centro de custo. As nossas deliberações sempre têm alguma definição que precisa, eventualmente, discriminar qual é o centro de custo. Encaminhar a deliberação para a publicação do sítio eletrônico para criar a cultura do portal da transparência. E aí entra essa deliberação em vigor novamente na data da sua publicação. Pode passar, por favor. Modelo de folha de votação. Pode parecer aos colegas uma coisa maluca, mas a gente tem várias deliberações plenárias publicadas no caso F sem a folha de votação também. Pode passar, por favor. Uma coisa muito importante, não são registrados os votos de abstenção e ausência. É muito comum ter até a folha de votação, mas, em geral, as votações são feitas por contraste. Quem é a favor, quem é contra. E não se registra as abstenções e muito menos se algum conselheiro como nós temos aqui, por exemplo, o Geraldine teve que ir lá no Conabé agora. Ele não está aqui agora, ou seja, ele não votou, ele está ausente nessa votação. Isso não fica registrado nessas deliberações. Pode passar, por favor. Modelo de deliberação de comissão. Aqui nós também temos uma boa familiaridade, acho que as nossas deliberações do CAU-BR são bastante cuidadosas, mas, infelizmente, não é o que acontece nos CAU-F também. Então, nós estamos propondo ali a mesma coisa, assunto, alguma coisa para encaminhamento a alguma coisa do tipo homologação, aprovação de plenário, publicação, etc. Porque as pessoas não sabem o que escrever no assunto. pode passar um pouquinho, subir, por favor. Tem ali o primeiro, não, pode descer. Aí, aí. Tem o primeiro parágrafo, como sempre, os considerandos. E algo importante, considerando que todas as deliberações de comissão, isso tem que estar no modelo, porque não é assim que procedem. Todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à presidência do CAU-F para verificação e encaminhamentos conforme o regimento interno de cada conselho. delibera, propor, encaminhar, aprovar, etc. Dois, encaminhar a deliberação à presidência para verificação e tomada das providências. Quais são as providências? Alguma coisa para apreciação e aprovação ou homologação do plenário. Informar, solicitar, convocação de conselheiro para não sei o quê. Considerar o centro de custo tal. ou seja, nós tentamos colocar no modelo aquilo que é básico a partir de uma decisão de comissão ou de plenário. Pode passar, por favor. Modelo de proposta de colegiado. Infelizmente, a gente não tem essa prática de propostas de colegiados. Se nós abrirmos lá o nosso próprio site, a gente não encontra propostas de colegiados. ainda que elas sejam feitas, elas são feitas, mas elas têm sido feitas na forma de apresentações. Na realidade, a apresentação nada mais é do que uma proposta. Então, é um processo como qualquer outro, há um interessado, há um assunto, há um encaminhamento da proposta, aí o colegiado tal, considerando, 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 pode vir um pouquinho, por favor, propõe, proposta, propõe, naturalmente, a gente tem proposta, resolve, proposta decide, e por aí vai. Com tantos votos, etc., etc., pode passar, por favor. Modelo de proposta de presidente, não temos também esse hábito. Hoje mesmo, chegou aqui uma proposta da presidência, que foi essa de passar de um plenário do CAL, aqui, qual foi? Nós trocamos Rondônia para o Acre. Na verdade, essa decisão deveria ser uma proposta da presidência ao plenário, encaminhando esse pedido, que o plenário, então, apreciasse a passagem de um conselho para o outro. Deveria ter uma proposta da presidência. Nós não temos essa prática, precisamos criar essa cultura, mas existe também um modelo de proposta. modelo de instrução, já existe, nós apenas fizemos um modelo. Pode passar. Circular, mesma coisa, já existe, foi tratado um modelo. Atos declaratórios estão determinados em regimento, foi colocado no manual e criado também um modelo. Pode passar. Despassa, a mesma coisa, modelo, que não tinha. Portaria normativa, a gente já tem, aprimoramos e fizemos um modelo. Pode passar. Portaria. Presidencial, a mesma coisa, nós não estamos praticando o modelo que existe já no manual hoje, as portarias presidenciais não estão saindo conforme o manual, mas não é nada muito grave, é uma questão de a gente se acostumar a fazer conforme aquilo que nós aprovamos. Pode passar, por favor. Modelo de ofício, pode passar. Modelo de memorando, de pauta de reunião plenária, nós aprovamos no regimento geral uma pauta, uma ordem de pauta, isso, na verdade, não estava na pauta que nós praticamos hoje na plenária, tem um pequeno ajuste a fazer, pode passar, por favor. de pauta de comissão, de conselho diretor e órgãos consultivos, não tinha modelo também, a gente aprimorou aquilo que nós viemos praticando, pode passar, por favor. Modelo de súmula, não tinha modelo, foi criado agora, em relação ao que a gente também vem praticando, pode passar, por favor. Modelo de súmula de órgãos consultivos, era ali de comissão, agora é órgãos consultivos, pode passar, por favor. Modelo de súmula do conselho diretor, isso a gente vem aprimorando na prática e agora nós, então, conseguimos criar o modelo propriamente dito. Pode continuar. modelo de ato da reunião plenária, pode passar também. Eu acho que é o último. Com isso, colegas, nós imaginamos, ou temos a pretensão, de ter conseguido avançar um pouco naqueles documentos todos que o CAL demanda e que nos pedem sempre muito para que sejam padronizados. Aqui no CALBR, a gente felizmente tem uma estrutura, etc., que nos ajuda a manter os documentos minimamente, de acordo com o que a gente vem estabelecendo e nem todos estão de acordo, mas a gente vai ajustando. Já nos CALS-S, a dificuldade é muito grande, muito grande. os colegas realmente precisam de ajuda, de modelos, etc., porque as estruturas são muito pequenas, as pessoas que fazem ou escrevem os atos são as mesmas, não é? Então, eles realmente pedem a ajuda e pedem que a gente colabore na melhor maneira possível para que eles possam fazer os melhores documentos possíveis lá dentro dos seus conselhos. Então, era isso, colegas. Eu gostaria de fazer um comentário acerca desse ponto de falta. Quando o colega Renato é o próximo alimento do seu céu, eu não posso passar para o Guilherme, porque o Guilherme é relativo do processo e eu não quero comentar para o Guilherme da mesa. Eu gostaria de passar a condição do ponto de falta para o colega Renato a 5 minutos do tempo que o seu devolvo e o seu encaminho é um comentário é um comentário O seu encaminho para o seu. O seu encaminho é um comentário para o seu. Eu vou anotar o que eu fiz primeiro e o que eu fiz. Obrigado. Colega, eu só tenho uma dúvida, eu gostaria também do apoio do jurídico aqui da Caixa, acerca da determinação da data das liberações e liberações, em relação à data de aprovação e à data de publicação. O que você tem, ao que ele foi firmado, para que você tenha, para que você tenha, para que você tenha, de consciência à sociedade de que você assinou. Porém, ele vale desde a data em que você assinou. E por quê? Porque a consequência dele tem que ser imediata. Eu não posso assinar um contrato em dia 5 de outubro, esperar 24 horas para ele poder conseguir efetivamente publicá-lo, porque é até a equipe de outubro, e ele não tem atividade no mesmo momento. O que me parece, algumas decisões de conselho precisam desistar, precisam ser cumpridas na data da sua decisão, da sua aprovação. Por exemplo, uma aposta, por exemplo, uma decisão disciplinaria que tem que ter consequência absolutamente imediata, como um diadravo, como uma manifestação, como uma decisão de viagem, por exemplo, urgente. Eu acho que a gente deveria deixar com as nossas alternativas, tanto a opção na data de sua aprovação, quanto a opção na data de sua publicação. E se não for possível, justamente, escolher a data de sua aprovação com um prazo máximo para a sua publicação, como um contrato administrativo. Como eu digo, o prazo máximo é porque, para que, efetivamente, você dê consequência, não esqueça de dar consequência, dar, desculpa, consequência, não, dar publicidade aos atos administrativos que são. Então, é a única observação que eu gostaria de fazer com relação a isso aí. E o que puder me ensinar a me deixar respeito? Por favor, doutor de ar. Boa tarde, conselheiros, conselheiros, os demais presentes. O conselheiro Anderson colocou bem, existem situações em que é necessária a publicidade do ato para que se produzem os efeitos. Então, nesses casos, certamente, tem que se condicionar a eficácia do ato à publicação, porque a sociedade precisa tomar conhecimento. Agora, determinados atos que vinculam somente as partes, eles começam a produzir efeito a partir do momento, por exemplo, no contrato, em que eles assinam o contrato. Então, normalmente, o efeito do contrato começa a ser produzido a partir do momento que eles assinaram. Mas, como a gente está conversando aqui, se for uma deliberação que precisa ser dada a publicidade, via de regra, uma resolução, ou um ato que crie alguma obrigação, tem que ser da data da publicação para produzir efeito. Por quê? Porque isso vincula uma série de pessoas que precisam tomar conhecimento disso. Agora, determinados atos, quando eles vinculam somente as partes, já começam a produzir efeito a partir daquele momento em que ele é celebrado. Então, é uma análise caso a caso. Se for necessária a publicidade para produzir efeito, tem que ser a partir do momento da publicação. Então, é um ponto que, no sentido, eu volto e posto no ponto em que se impondera isso. Então, qualquer um dos dois, qualquer um dos dois, deve estar na resolução e deliberação. ... ... ... Essa é a frente de cima, não é? Aí mesmo, me parece que tem, mas me parece que tem uma consideração que se coloca isso. Essa resolução é o entrevidor, eu acho que precisava de um dispositivo lá, não no modelo, mas lá em cima, acho que lá em cima vocês falam a respeito disso. Já tem um dispositivo que se liga em vigor na data de sua aprovação ou publicação, quando for o caso. Eu acho que isso resolveria, e esse quando for o caso é exatamente os casos que necessitam efetivamente da sua publicação para causar efeito, ou aqueles casos que não necessitam necessariamente da publicação para causar efeito. Tem documento de FAB-R que se quer se publicar. Então, eu acho que podia ser aprovação ou publicação quando for o caso. É a contribuição que eu gostaria de dar. Não? Luiz Afonso. Bem, Gerlain, primeiro... Eu... Eu queria... Gerlain, primeiro eu queria parabenizar você com a COA sobre esse tipo de manuais, esse tipo de modelo. Sabe por quê, presidente? Porque às vezes a gente pega processo, pega folha de votação, as deliberações não são iguais à outra, as pautas das plenárias não existem, então, eu acho que essa determinação, esse tipo de modelo vai facilitar os call-apps de Vale. E eu acho que isso será de grande valia e parabéns de você e a COA por isso. Obrigado, senhor Ronaldo. Boa tarde. Também quero reconhecer a importância desse trabalho que vem sendo feito. Eu creio que as últimas discussões que nós temos tido aqui, inclusive sobre processos, a instrução que vem dos Estados, a dificuldade que às vezes temos de entender o que é tratado aqui pela Comissão de Ética do CalBR, que, em parte, se dá por falta desse alinhamento, desse cuidado na elaboração dos documentos, porque a padronização nacional, a unicidade nessas questões é fundamental. Eu trago aqui uma preocupação, contudo, não com relação à vigência desses normativos, de que tratamos dentro do conjunto, mas do próprio conjunto, dessa deliberação, dessa resolução do manual. Por quê? Nós temos regimentos diferentes e nós temos, no caso do Cal Santa Catarina, o regimento entrando em vigor apenas no dia 1º de janeiro de 2018. Então, preocupa imaginar que algum documento que não tenha tempo hábil de ser tratado, de ser ajustado, até por conta do regimento, venha instruindo um processo, por exemplo, venha como um documento importante e seja rejeitado. Eu não sei qual é a rigidez na recepção dos documentos que vêm para cá, apesar de a resolução determinar a aplicação na publicação ou de imediato, se nós não temos a possibilidade de adequar ainda ao regimento atual, alguns desses normativos. A questão aqui do colega de Santa Catarina, para eu não perder ou tentar entender o que foi perguntado. Depois eu comento a parte que o colega Anderson destacou também. Mas eu estou entendendo alguma coisa sobre os regimentos. É isso? A dúvida seria sobre os regimentos. Basicamente é isso. Nesse documento aqui, nós só temos a inserção do modelo de regimento que nós já aprovamos no regimento como anexo, como modelo só. Mais nada. Todas as outras questões sobre regimento em si, elas estão na nossa deliberação 139, que aprovou o regimento interno do CalBR, o regimento geral do Cal, e o modelo de regimento dos Caldoestes. Inclusive prazos, etc. Então, isso aqui não está tratando de nada específico, está tratando apenas que o Cal tem um modelo de regimento interno. Não vai ser exigido que esses modelos sejam de imediato já aplicados? Já estão sendo. Já estão sendo. O Caldoestes da Catarina, por exemplo, já nos mandou no novo modelo. Inclusive foi o primeiro em apreciação e é o único que está em dirigência. Foi o primeiro que veio, o primeiro que foi analisado, por sinal muito simples de a gente tratar, como eu falei aqui no início, e tem lá uma ou outra consideração muito simples que voltou para a dirigência. Ou seja, aqui nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando que nós temos um modelo de regimento. O modelo de regimento acompanha a resolução 139. Não falando especificamente do regimento. Eu falo dos outros modelos, se há uma obrigatoriedade de se adotar de imediato, porque é uma série de modelos que precisam ser adequados e as equipes, as comissões, precisam ser atualizadas disso e os funcionários... Veja o seguinte, isso é um manual. É um manual que o CalBR aprova, homologa, recomenda que todos acompanhem. Nós que temos percorrido esses casos, feitos reuniões técnicas, e nós fazemos um monitoramento constante dos documentos, nós sabemos que tem gente que não sabia nem que tinha o primeiro manual, ainda que esteja publicado desde 2015. Naturalmente, colegas, isso é um processo. A gente está oferecendo aos colegas um subsídio para que trabalhem, mas nós não temos o que fazer se alguém não acompanha. Não temos. Então, a gente oferece esse trabalho aos colegas para que eles possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mas, se eles não fazem, não é o CalBR que vai chegar e dizer não acompanhou o modelo, ou não fez, ou não botou isso, ou não botou aquilo. Agora, quando o ato fica prejudicado por falta de informação, aí é competência da COA tratar, que é o que a gente vem fazendo. Por exemplo, atos de liberação de comissão que vêm sem o assunto, ou que vêm sem data, ou que vêm sem a folha de votação, nós temos constantemente monitorado e informado, por favor, use o manual, faça aquilo. É isso que nós conseguimos fazer. Eu não sei se eu respondi... Bom, há uma diferença muito grande que a gente está tratando aqui dos documentos que foram colocados aqui pela COA. Existe a lei federal, que é a lei de licitações e contratos, então, isso é uma lei federal, que não tem como o Cal se contraia ou ir contra essa lei, que a gente tem que seguir. Outra questão é dar visibilidade aos atos do Conselho, da plenária, das deliberações, que isso não está acontecendo nos casos UF. Então, a grande situação é a gente ter isso publicado, a documentação publicada, e forçar uma publicação que é a questão da transparência, que não está sendo feita, não está sendo cumprida na sua essência. Então, é essa questão que é a situação de colocar como ato, e como isso não está vinculado à questão do diário oficial, de ser uma questão que possa demorar mais, mas é mais na questão da publicidade e transparência no sítio eletrônico do Conselho, não vejo muita complicação nesse sentido. É apenas essa questão de visibilidade à sociedade dos processos. Agora, os atos administrativos de contratos, de convênios que estão previstos em lei, isso aí já está fechado. A fala do colega Edson mandou a gente tentar dirigir uma confusão que a gente faz com relação à transparência eficaz do gato administrativo. Olha, quando um contrato público, como o vínculo pelo poder público, é o vínculo dele que ele seja publicado, é porque o indivíduo dele que você dê transparência a esse ato. Transparência. E é dado em prazo para que você dê transparência a esse ato. Após esse prazo, que você não deu a transparência, aí você é alvo de sanções dos órgãos de controle. E a advertência é uma multa, a depender da gravidade. Mas, seja, o fato de você não ter publicado não significa viver, ele não pode ter eficaz. O grave é você não dar a transparência. Por isso, é que os atos do caldoé, pelo menos boa parte dele, não necessitam de uma publicação para que ele tenha eficácia. Ele será, sim, obrigatório a transparência. A publicação. Mas ele não necessita. Imaginem que a gente tome uma decisão na sexta-feira tarde. Nós só vamos poder dar eficácia a essa decisão na terça-feira. Porque, seguindo a ele, vai publicar e esse ato só vai poder valer na terça-feira. Se essa decisão tiver que ser compreendida, imediatamente é impossível. Torna-se impossível. Eu acho que os atos do caldoé devem valer a partir de sua aprovação. Na hora em que o presidente assina. E ter um prazo, que pode ser o prazo do contrato, pode ser um prazo um pouco mais devido, para que esse ato seja publicado. Ou seja, vale a partir da sua aprovação, e que seja publicado com prazo de 48 horas. Já tem que pedir a gente. Mas não atrelar a publicação à eficácia do ato. Porque eu acho que isso está amarrado na reforma. Principalmente, principalmente, os atos emanados daqui. Ou seja, as decisões podem ser tomadas no linear do fim de semana. E aí, você vai publicá-lo, por exemplo, a gente tem a necessidade de publicá-lo em jornal de gente de circulação. E aí, você não vai conseguir fazê-lo até a terça-feira. Até a zero hora e um minuto da terça-feira. E aí, o mais? Obrigado. Obrigado. ... que podem gerar outras situações de exceção que não nos interessam. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ter um rigor. Todo ato, para ele ter efeito, seja qualquer ato, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser divulgado a ponto de qualquer pessoa que possa sofrer a consequência desse ato, e, nesse sentido, qualquer coisa que o Calber fizer tenha a ver com todos os arquitetos do país, é preciso estar claro isso e publicado. Então, eu queria primeiro que me explicasse isso, o que é considerado publicação, no nosso caso, e se é possível ter um regime de urgência para a publicação daquilo que é urgente, que aí sim é uma exceção. Perfeito. ... Colegas, eu respondendo... ...da colega. Essa plenária é pública, mas ela não corresponde a uma publicação. Publicação de ato é outra coisa. Quando fazemos uma resolução, assinamos a resolução, aprovamos a resolução e ela tem que ser publicada. Algumas resoluções no diário oficial, outras simplesmente no site do Calberto. Isso a gente considera publicação. É isso. Eu também quero fazer uns comentários, mas, primeiro, vamos ouvir a Júlia. Eu acho que é importante ser esclarecido que aqui, nessa apresentação semanal, tem vários atos. Agora, resolução, ela tem poder de norma. O que eu entendo, por resolução, tem que ser dada a publicidade no diário oficial. Sim, ela vale como norma. Eu não entendo que a simples aprovação dela no plenário lhe dê poder de eficácio, no caso de resolução. Outras deliberações, outros atos que foram apontados aí, eu até entendo que ele pode ser dado a publicidade através de sites. Mas, quando se trata de resolução, eu estou vendo, na área que eu trabalho, por exemplo, uma norma só vale para urbanismo ou para qualquer área de atuação se ela tiver publicidade, senão ela não tem valor legal. Então, eu acho que tem que haver um esclarecimento com relação a isso, para que a gente não vire, em uma exceção, a regra. Posso esclarecer, colega, com relação a isso? Nós aprovamos no Regimento Geral que os atos do CAL têm poder a partir da sua publicação. Nós só estamos discutindo isso aqui hoje, de novo, porque nós estamos tratando no manual. Agora, eu acho que o colega Anderson, em alguma medida, ele tem razão em fazer a ponderação. Resolução, eu acho que não tem discussão nenhuma. É atingiu a comunidade, ela é pública, ela tem que ser publicada. Eu acho que são os atos do CAL-BR. Vejam as deliberações da comissão eleitoral, que nem resoluções são, e elas só são válidas depois de publicadas no sítio eleitoral do CAL. São deliberações, não são nem resoluções. Então, com relação à resolução, acho que não tem nem, na minha opinião, não tem nem o que discutir, nunca tivemos sequer algum tipo de dúvida sobre isso. Já as de comissão, elas praticamente entram em vigor na hora que a gente assina, vai de uma comissão para outra, etc. E, como elas não têm o caráter finalístico, em geral, elas vão passar por outro tipo de órgão, vão para a presidência, vão para o conselho diretor, vão para outra comissão, vão para aprovação em plenário. Essas, eu acho que a gente até poderia, conselheiro, colocar na sua aprovação ou publicação conforme a situação. Porque publicadas, todas elas são. Publicadas, todas elas são. O que a gente fala mais de transparência. Agora, um ato do CAL, ou um ato de uma autarquia pública, ela tem efeito quando é publicada. E esse ato, no caso, são as resoluções. Basicamente, são as resoluções e as deliberações plenárias. Porque nem toda a decisão do plenário é uma resolução. Algumas são deliberações plenárias. Não tem uma resolução anexa. Essas devem entrar em vigor, ao nosso entendimento, quando dá publicação, porque efetivamente atingem a comunidade profissional. Muito bem. Napoleão. Exatamente. A resolução tem força de lei, porque ela regulamenta ou a lei 2378, ou alguma outra lei federal, que tem a ver com a nossa prática de regulamentação e fiscalização. Então, essa daí tem que ter a publicação oficial, sempre. Agora, há deliberações de comissão, que às vezes são recomendações das comissões estaduais. Às vezes, elas são deliberações de ordem prática, que não cria, digamos assim, nenhum tipo de normativo, mas alerta para determinados procedimentos. Então, existe essa situação, como também outras que são internas, ao funcionamento do conselho. É isso. Eu queria comentar que me chamou a atenção, essas intervenções já estão me voltando. Eu acho que surgiu de uma expressão que o Anderson usou, que a opção entre publicação e efeito imediato segue-se a uma decisão expressa na frase, quando for o caso. Eu acho que não tem essa expressão, quando for o caso, é jogar gasolina na fogueira. Ela não resolve nada. Eu acho que a comissão, o Estado, a administrativa do CAL, a presidência do CAL, que decide um documento, saberá interpretar se ele deve ser imediato ou depende de uma publicação prefeita de conhecimento público. e isso sai expresso na própria deliberação. Colegas? A presidência tem a distribuição para isso. Desculpa, Renato. Posso interromper? Pois não. A deliberação é plenária, não é a presidência que define. Então, a deliberação é plenária que essa informação saia do plenário. A informação sai do plenário com sentido de válido até pela sua publicação. Mas o plenário não pode optar para uma publicação imediata? Isso é por o caso? Até poderia. O plenário é soberano para isso. Até poderia. E o que o colega Anderson nos trouxe aqui como exemplo de uma eventual aplicação imediata não é motivo de deliberação. Por exemplo, a posse dos conselheiros. Não existe uma deliberação de posse. Eles tomam posse. Ou a eleição do presidente do CAU. Não é uma deliberação? Isso não é uma deliberação? Isso é uma reunião plenária que elege um presidente. Vai constar na súmula, eleição e tudo. Não é uma deliberação? Então, essas de efeito imediato que o colega está preocupado, e ele citou algumas, essas a gente não tem que se preocupar, porque não são motivo de deliberação, são motivo de decisão na hora do plenário. Mas isso pode ser resolvido pelo plenário. A qualificação dessa ou daquela maneira, não precisa deixar em aberto isso. Diga, Anderson. Ou eu não estou entendendo. O colega Renato, eu lhe passei a condição de ponto exatamente para não fazer isso. Ele está fazendo. Mas até entendo. Está arrependido, eu devolvo. Até entendo. Veja, existe sim, de fato, ato disciplinário que precisa de gasto na sequência imediata. Um ato disciplinário de um agravo, um ato disciplinário de uma manifestação, isso certamente já foi feito pela deliberação. Porém, acho que o Resumita abre uma possibilidade para que nós testemos essa circunstância. aqueles que viram norma, e aí está muito claro para a gente a questão da resolução, essas sim valem depois da publicação. Agora, todos os outros dados, acho que deveriam valer, após a sua aprovação, com prazo para a sua publicação, a sua publicidade. colegas únicos que têm a publicação é a resolução, os outros é da data da aprovação. Nunca foi diferente. Nós estamos discutindo isso em função desse... Eu acho que tem uma deliberação que está aí. Pode subir, por favor. Ali, ali. Não, é deliberação de comissão. Pode subir, por favor. Ali, olha. Apreciação e aprovação no plenário, informar... Não tem nem quando ela entra em vigor, porque ela, na verdade, não entra em vigor, ela é uma deliberação de comissão. Houve uma deliberação de plenário. Houve uma deliberação que estava... A plenária, eu acho. Ali. Essa deliberação é em vigor na data de sua publicação. É a plenária. Aí, então, poderia trocar na data de sua publicação. Não, Anderson. Essa é justamente a deliberação plenária que só pode entrar em vigor na data que é publicada. Essa é que nós estamos discutindo agora. O que eu estou tentando fazer é mudar o procedimento com base no que a Jusinita disse. Ou seja, se... A Jusinita não disse isso, Anderson. Ela não falou isso. Ela disse uma coisa e eu estou interpretando a partir do que ela disse. O que ela disse? E como... Vamos lá. O que ela disse com muita propriedade? Ela disse que quando as normas são estabelecidas, elas necessitam de uma publicação para ganhar eficácia. e ela disse que as resoluções são os documentos pelos quais nós fazemos normas. No entanto, uma coisa mais a outra, ela disse que resolução deve ser publicada. Eu estou dizendo que a deliberação pode ser na data de sua aprovação. tendo em vista que nós não vamos estabelecer norma a partir de deliberação, e sim de resolução. Eu confesso que eu acho que nós estamos entrando numa... O que precisa ser entendido, eu não estou aqui propondo que as resoluções, deliberações, atos, portarias, qualquer documento que se estabeleça uma decisão desse Conselho não seja publicada. Não é isso que eu estou propondo. Absolutamente. Todos têm que ser publicados. O que eu estou propondo é a eficácia de alguns. Se você diz que essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação, o dia que o presidente assina, ela não está em vigor. Mas, Anderson, agora me permita, me permita usar um pouco do meu tempo. qual é o impedimento que existe em, ao final de qualquer que seja a deliberação, ela seja expressa na decisão. Essa decisão terá que ser publicada para exercer seu efeito de imediato. Um, essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Por que isso não pode ser decidido caso a caso? Porque se a gente colocar como decisão... Se você escreve publicação, não pode mais. porque se você escreve que essa deliberação entra em vigor na data de publicação, não tem mais caso a caso. É na data de publicação. É na data de publicação. E quando é o caso que você imagina? Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Aprovação. É um outro caso. Pronto. Mas aí você publicá-la, você publicá-la, é um outro ato. Que é deliberado no momento da criação das leis. Não, que é obrigatório. O problema é a eficácia. A publicação, ela sempre será obrigatória. O problema é eu assinar uma deliberação aqui, assinar uma deliberação aqui, que tem que ir para o Congresso Nacional agora. É. Agora. E ela não tem eficácia. Por que ela não tem eficácia? Porque ela está escrito que só terá depois que eu publicá-la. E se for decidido que vai ser imediato? Eu estou dizendo que nós estamos tirando do plenário a condição de fazer o julgamento. Se é imediato ou se é posterior. Isso sai na decisão. Mas tem que estar escrito no documento. E escreve no documento. Então, você voltou à minha primeira proposta, que é colocar no capto dessa proposta, não, no capto dessa proposta, não no modelo, essas duas condições. Quando por o caso, você escreve a aprovação. Quando por o caso, você escreve a publicação. Mas é isso que vai dar dúvida. Num certo momento, surge um assunto para resolver. É caso a caso, não é caso, vai gerar uma discussão desnecessária quando você já tem uma decisão que te dá dois caminhos. Não sei. A Elenca fala. Maria Elisa. Se eu compreendi, a dúvida é se a gente publica no portal do que me falha no site do local ou se a gente publica no banco. Algumas coisas demandam sempre para publicar se a gente tem de dar o local em uma lei de morte. É o que me dê. Outras coisas são que a gente encaminhar na campanha do local em uma lei de morte nacional. A gente tem condição de se ajudar no local em uma lei de morte. Sim. Então, a gente faz discussão se a publicação demora ou não demora. Os atos normativos até não conseguiam, ela pode demandar um prazo maior sem que me dê a escala toda vez em uma lei. Isso é o decorrículo. Isso é o decorrículo. Todas as outras atividades de liberação, elas deveriam ser exatamente o que me dê. Então, é possível que eu dê isso? Não tem caso a casa. Não tem caso a casa. a velocidade está expressa na decisão. Posso? De novo, colega. Nós viemos praticando tudo isso. As resoluções saem daqui, as deliberações saem daqui, muitas delas passam por revisão jurídica depois. E nós nunca nos preocupamos com o dia que elas foram para o site para coisa nenhuma. E o carro opera da mesma maneira. mas nós estamos falando de eficácia do ato. Nós escrevemos um regulamento no regimento geral que o ato torna-se eficaz na hora que é publicado. E nós não temos como ter resoluções do CalBR. Eu estou falando de resoluções do CalBR que não têm o que ser publicadas. outras questões a gente até pode debater, pode ser omisso, pode ser uma... Agora, resolução e deliberação plenária precisa de publicação. A gente tem que dizer para a sociedade o que nós fizemos para que aquele ato se torne eficaz, faz parte de dividir com a sociedade. Como um contrato de trabalho, ou seja, o que for, faz parte a divisão e o entendimento de duas partes. a nossa segunda parte é a sociedade, os arquitetos. Por isso, eles têm que ficar sabendo. Não adianta a gente aprovar aqui, por exemplo, o regulamento eleitoral e, no outro dia, tratar da eleição. Não. Só quando nós colocarmos o regulamento eleitoral no site, no recado no diário oficial, seja lá o que for, só a partir daquele momento ali é que vai ser eficaz. e vejam, o regimento geral nós levamos quase dois meses para publicar no diário oficial da União. O regulamento eleitoral é a mesma coisa. E nada disso nos impediu de tratar, de ter transparência, de ter eficácia, de colocar os atos. Perfeito. mas eu acho que está suficientemente falado para a gente ter um texto para ir para a aprovação, penso eu. E qual é a proposta de texto que vai ser submetida à aprovação? Se da comissão é esse, eu vou retirar minha proposta. Vou retirar da outra coisa. Bom, é esse o texto que vai ser submetido à aprovação? Quer assumir agora? Obrigado, senhora Renata. Na tela, por favor, o quadro de votação. em votação. Paraná. Não encerra ainda não, por favor. Paraná. Resultado, por favor. com 26 votos a favor e uma abstenção aprovado o item 6.7 da pauta. Gostaria apenas de fazer um comentário, colegas, que é sempre muito saudável que a gente, Anderson, trazer as inquietações e que a gente debata. Agora, eu repito aos colegas, isso que nós discutimos aqui hoje, se é publicação, se é aprovação, já estava aprovado, no nosso regimento geral. Nós apenas nos demos conta do detalhe e, felizmente, debatemos novamente. Mas era uma matéria superada. Vamos para o item 6.8, de liberação plenária, que orienta a ação junto ao CAU-F, que editam atos em conflito com os normativos do CAU-BR. de origem, comissão de organização e administração. Passo novamente a palavra para a colega de Zé. Se preferem o intervalo para o café, porque, pelo jeito, está três minutos. e aí, o final do CAU-F, que, o final do CAU-F, que, o final do CAU-F, Obrigado.